Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Esses dois estavam jogando aí esse torneio e olha o final, Nakamura com o peão a mais, Nakamura está conduzindo as peças pretas aí na parte de cima do vídeo e o Magnus nesse final de torre está com o peão a menos e já vou dar um spoiler, ele vai perder mais um peão. E essa posição de torres é muito didática, quando acabar a partida eu vou trazer para vocês um tabuleiro e comentar. Enquanto isso, vou deixar agora vocês com os dois, deixa eu aumentar a tela aqui e vocês vão ver a reação dos dois ao longo desse final de torres. Vamos lá então, pronto, vamos lá, olha na tela, vamos começar, play. Ok, Nakamura então tentando forçar a barra com esse rei e o Magnus só nos cheques, cheque no Naka. Naka está estudando aonde coloca esse rei, escolheu jogar em d6, Magnus continua com cheque, e7. E agora sim ele volta com a torre, na coluna H, sempre de olho nesse peãozinho aqui. Magnus dá o cheque, quer dizer, o Naka dá o cheque, Magnus foge do cheque com o rei em f3. Vocês estão vendo que o final não é fácil, tem a barrinha da Engine ali do lado esquerdo. E olha lá, torre H6, rei F7. Magnus passa a vez ali com o rei praticamente. Ataca a torre do Magnus, Naka ataca a torre do Magnus, torre vem para e6, atacando o peão de e5. Makamura dá cheque. Claramente um lance para passar a vez. Porque agora ele tem que voltar, né, a torre. Voltou a torre, defendendo o peão. Volta o rei. Torre é a 5, ele tem que tomar cuidado se repetir 3 vezes a posição e empata. Magnus passa a vez. Pelo semblante dos dois jogadores, você já vê que não é um final fácil. Até o Magnus está tentando entender a posição. E finalmente o Naka avança um peão. E4. Cheque. Rei F1. E3. E3. Bom, Magnus fez aquela cara que não gostou, errou uma jogada e deixou o Nakamura evoluir. Nakamura conseguiu agora um avanço, uma posição boa, peão na sexta apoiado. E aqui confesso que todo mundo pensou que a partida ia acabar rápido. Peão na sexta apoiado ali. Mas as coisas não são tão simples. Naka vem com o rei. Magnus passa o lance. O rei está cortado ali na sexta fileira. Não consegue descer. A torre do Magnus não permite. Só que... Magnus tentando bolar um jeito de enrolar. Nakamura passa a vez. Tem que encontrar um plano. Tem que encontrar um plano. Tem que encontrar um plano. Volta a torre defendendo o cheque. Estava ameaçando o cheque. E avançava o peão de E2 ganhando. Finalmente ele consegue trazer o rei. E aqui parece que é o fim do Magnus. O rei conseguiu se desgarrar. Deu um cheque estranho. Voltou a torre para C2. Que também é estranho. Mas aí. Jogou. E5. A partida continua sendo cada vez mais ganha para a preta. Agora o Magnus ameaça aqueles cheques verticais. Cheque. Joga o rei para G1. É importante isso. Porque agora o rei da preta tem essa casa para se esconder. Caso aconteça cheques verticais. O problema é. E agora. E agora. Como continuar evoluindo a posição. Se mexer a torre de F2. O rei volta para F1. E o Nakamura decide jogar F3. Decide jogar F3. Peão toma. Torre toma. Bom. A ideia agora é ganhar o segundo peão. Tá. Tacando em H3. Cheque. Saiu. Então. Por que que o Nakamura tomou essa decisão? Porque agora o rei preto consegue se esconder na casa de H3. Então ele se livra dos cheques verticais de uma outra forma. O rei vem para cá. Para cá. E toma. Caso continue com cheques. Na vertical. Volta a torre. Volta a torre. Nakamura mesmo jogou o lance e não entendeu. Bom. Agora ele fez a cara que ganhou a partida. Comemorando ali. Nakamura é o homem dos gestos. Olha lá. Cheque. Rei C3. Torre A2. O rei do Nakamura saiu do jogo. E agora o Nakamura bota a mão na cabeça. Percebeu que fez caquinha. Torre cheque. Rei do Magnus volta para F1. A casa sempre salvadora. Nakamura se lamenta. Torre G3. Torre A4. Rei D3. Cheque. Rei E4. Torre A8. Volta agora com cheques. Verticais. Tomou. Dois pinhões a mais. Cheque. Como que ele vai esconder desse cheque? Vem para F4. Cheque. Rei G5. Cheque. Agora provavelmente o Nakamura faz uns lances para ganhar tempo no relógio. E o Nakamura se lamenta de novo. E o Magnus está parecendo confortável ali. Bom. Situação pior aqui para o Naka. Porque o rei do Magnus está em E2. Melhorou a posição do rei. Volta com esses cheques. Cheque. Final de torre é sempre complexo. É o final que dá dor de cabeça até para campeões mundiais. Torre H8. Volta tentando entender a posição Nakamura. Dois pinhões a mais. São dois pinhões a mais. Rei F6. Torre cheque. Magnus quer cortar o rei. Nakamura se lamenta. Começa a olhar para o espelho. Para os fantasmas. E. Segue o baile. Rei E5. Torre H8. As caretas do Nakamura são impagáveis. Torre H8. Naka agora costa o pescoço. Nessa hora é difícil pessoal. Quando o jogador faz isso. Ele está vendo. A posição que ele errou. E aí. Difícil colocar a cabeça no lugar. Torre H7 cheque. Ele viu aqui que é difícil de progredir. A torre do Magnus não deixa o peão de H avançar. E se mexer a torre cai o peão de E3. Então Nakamura tem uma torre em G3. Mas ela não pode sair. Enquanto isso o Magnus continua com seus cheques. E aí ameaça o cheque lá em cima. E o rei não tem abrigo. Nakamura olha lá para o coelho mágico. E aí meu amigo. Onde é que você vai desistir? Não tem como ganhar. Está empatado. Se lamentando. O pior é que não tem um jeito de complicar a posição. E continua. Rei D7. Torre H8. E vão. Continuando a jogar. Mas não tem nada. E a partida vai empatar. E a gente vai ver a reação aí do Magnus. E depois vamos entender esse finalito melhor. Magnus vai começar a dar risada. E o Naka doido. Empatou. Então foi isso pessoal. Eles empataram. Esse final. O Naka não conseguiu realmente vencer. Agora vamos ver como ele ganhava. Vamos lá então para a tela. Voltamos aqui para a tela. Essa era a posição crítica. O Magnus tinha acabado de dar um cheque no rei do Nakamura. O Nakamura colocou o rei em D2. Correto. Magnus continuou com o cheque. E nesse momento foi o erro crucial do Naka. O Naka joga o rei para fora ali do jogo. Em rei C3. E o Magno joga a torre A2. A partir desse momento é incrível. Mas a posição já está empatada. Já está empatada. O rei não consegue continuar fazendo um papel ativo mais. Que a torre vem e ataca. E aí acontece que na partida o Nakamura acabou depois. Trazendo um cheque quando a torre saiu dessa fileira. Rei voltou e a torre ficou estrangulada aqui na coluna H. Acabou tomando esse peão, mas não conseguiu evoluir. Mas a parte de ganhar aqui não era tão difícil, pessoal. Lógico. Vendo agora sem pressão. O correto seria jogar o rei em D1. O segredo é o rei continuar ativo. Aqui você está ameaçando E2 ganhando a partida. Magno só teria um lance para impedir o avanço. Que seria cheque. E agora sim rei C2. Você está ganhando um tempo. Porque você ataca a torre. E quando a torre sai, de novo o mais ativo. Que é a torre cheque. E depois que o rei sai, agora a torre D2. Essa manobra que o Nakamura não conseguiu enxergar em tempo hábil. E essa manobra é muito forte. Porque eu corto o rei. E eu estou ameaçando torre cheque ganhando a partida. Se troca as torres, eu coro o peãozinho. Então o Magnus não tem outra tentativa a não ser cheque. E agora, rei B1. Ponto de exclamação. Eu ataco a torre com as duas peças. E você não pode tomar. Que eu tomo e vou corar na próxima. Bom, o que acontece, pessoal? Vai sair essa torre para qualquer casa. E agora, acabou o suco era doce. Cheque. O rei não pode vir porque o peão segura. E pronto. E2. E vou coroar na próxima. Se você ficar dando cheque, eu vou acabar fugindo. Até chegar em uma casa onde não tem mais cheque. E acabou a partida. Então essa era a fórmula da vitória nesse match incrível entre Nakamura e Magnus Carlsen. Se inscreva no canal para ficar sempre antenado, principalmente nas novidades. Ontem eu fiz um vídeo de estatística com a melhor abertura no xadrez em termos estatísticos. E agora, de vez em quando, eu vou lançar finais. Hoje eu resolvi trazer finais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.